Saiba os times que os cantores sertanejos torcem no Brasil, gente. Vem conferir. Gira a vinheta. Eu torço pro meia do mundo. Esquece. Ai, que dó. Tadinho. A outra e bonito. Bom, eu sou o Milho Vento. Eu sou a Juliana. Vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Vamos lá. A gente vai deixando um like aí. A gente tá numa época de Brasileirão, Eurocopa, daqui a pouco tem Copa do Mundo também. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês quais são os times que os cantores sertanejos torcem. Eu já torço pro Peixão, o Juliana também torce pro Santos, se vocês não sabem. Eu já fui muito no jogo do Santos, né? Só fui no jogo do Santos. Até agora não fui em jogo de mais nenhum outro time. Então tô mais capengando pro Santos mesmo. Já comenta aí qual o time que você torce e já deixa o dedo no like pra gente, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Gente, dizem que samba combina muito com o futebol. Exatamente. Mas os últimos acontecimentos têm ligado muito o sertanejo com o futebol, né? Exato. Quem nunca sofreu com o seu time de futebol? Eu mesmo com o Santos É toda semana. Toda semana, todo ano, eu tô sofrendo pelo meu time, não é verdade? É isso aí. Então a gente consegue fazer uma associação do sertanejo com a sofrência, né? É, exatamente. É, também com a sofrência. Mas também, teve essas últimas vezes aí de live, Zanete Cristiano, causou ali com as torcidas do São Paulo. Também já teve futebol entre os sertanejos, né? Tem uma galera aí boa de bola e tudo mais. Marrone, Marrone é o melhor de todos. Tá mais magro mesmo, né? Tá mais magro que o Jô Soares. Agora, eu chamo a atenção do... Ih, rapaz! Olha o Marrone. Marrone é uma ameaça gigante. Vamos começar com eles, os cômicos e talentosos Zanete Cristiano, gente. Zé Neto, que, né, já provou que São Paulino, ele não é. Ele é palmeirense. E é aquele palmeirense, né, dedicado. E tem o Cris, que é São Paulino, gente. Imagina os dois, a briga que deve dar um zoando o outro, né? É, a última live aí, eles acabaram fazendo aquela brincadeira com a camiseta do São Paulo. O Zanete fez, na verdade, né? Porque o Palmeiras perdeu a final do Paulistão. Aí, deu aquele bafafá todo, né, velho? Imagina um zoando o outro no dia a dia. A dupla Bruno e Marrone. O Marrone gosta de jogar bola demais e manda bem o Marrone, hein, velho? Exatamente. Eles que são do Goiás, eles torcem por times. Do Goiás. Do Goiás, exatamente. O Bruno torce para o Vila Nova e o Marrone torce para... O Goiás. Exatamente. É, coisa boa. Pô, essas informações a gente tirou do site do Lance e de alguns sites, né, que colocaram essas informações. Às vezes mudaram de time e não avisaram pra gente, tá? E também tem eles, Jorge e Matheus, gente. O Jorge, eu acho que não vai ser muita surpresa pra vocês, porque direto aparece ali uma coisinha do Jorge com o Corinthians. Ele é corintiano, o negócio aí, Fih. Ele é mesmo, que eu consigo imaginar nitidamente o Jorge com a camisa do Corinthians, né? Vocês também já devem imaginar. E o Matheus torce para o Flamengo. Eu nunca vi o Fausto com o Matheus com a camisa do Flamengo, velho. Mas é interessante porque são as duas maiores torcidas. Vamos falar agora de outra dupla, as irmãs Maiara e Maraíza. As duas torcem para o Corinthians. Vamos falar dele, velho. Gustavete... Eu sou Gustavete, a gente não é uma net e cada um vai falar do seu... Do seu net. Do seu net. Então tá tudo certo. Gustavo Lima, ele torce, ele é mineiro, vai torcer pra quem? Ou pro Cruzeiro ou pro Atlético Mineiro, né? Tem uma mãe do Camineiro também ali que tá na primeira divisão e tudo mais. O Gustavão torce para o Cruzeiro. Esporte Clube, não sei se é esporte clube ou futebol clube, enfim. E o Luan Santana torce para o Corinthians. Timão. Para o Timão, para o Corinthians. Ô Luan, pelo amor de Deus, velho. Não vou falar nada não senão os corinthianos vão me dar rei, gente. E o cantor Daniel, gente, que é um cantor, um clássico, né? Da música sertaneja. Eu amo, Daniel. Ó, ele torce pro São Paulo. É um dos únicos cantores aqui que torce pro São Paulo. São Paulo tá fraco no sertanejo. E o Santos? Não vi nenhum do Santos ainda. Vou procurar aqui. Ô meu Deus. O Santos é só funkeiro que torce pro Santos. É? É? Olha quem torce pro time do Santos. Tem que respeitar. Só eles. Nada mais, nada menos os que Chitãozinho e Chororó. Olha, imagina assistir um jogo do Santos e sofrer com eles. O Santos perde, que é uma coisa que não é muito difícil de acontecer, e ele já lança uma moda já. Já lança aquela sofrência boa. Chitãozinho e Chororó, velho. Tem que respeitar. E na dupla, Henrique e Juliano. O Henrique é palmeirense, porque sabendo aqui que ele é um palmeirense. Fanático. Fanático. E o Juliano, que torce para o Flamengo. Outro flamenguista, né? O segundo a voz, eles amam ser flamenguistas, né? É engraçado. O Zezé de Camaglociano me surpreendeu aqui totalmente, velho. No clássico, São Paulo e Corinthians, o Zezé, ele é São Paulino e o Luciano, corintiano, velho. Quando tem jogo dos dois, acho que ele não deve ficar na mesma casa, né? Não pode assistir junto. O Miller tem um amigo que é palmeirense, que quando o Santos vai jogar contra o Palmeiras e tudo mais, ele não quer que o Miller vá assistir o jogo na casa dele. É, ô Henrique. Tem um rolê assim, né? Forte abraço. O Leonardo torce pro Goiás também, né? Pra acompanhar ali o Marrone. É, ele é de Goiânia vai torcer pra quem? Pro Santos? Corinthians? Tem que torcer pro Goiás mesmo, velho. Pitor e Léo, os dois, Mineirinho, né? Eles torcem para o tiro do Cruzeiro. O Gustavo Mioto, acredito que o Gustavo Mioto seja paulista, né? É. Ele é corinthiano, gente. Aqui em São Paulo, o que mais você encontra é corinthiano, filho. Aqui é o ponto dos corinthianos, filho. Aqui tem muito. Eduardo Costa, Mineirinho, também torce para o time do Cruzeiro. É meio que padrão, né? Você tá de Minas, o maior de Minas. Hoje em dia não é o Cruzeiro, mas tem mais história o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tá indo pra Série C, o Atlético tá bem com o Hulk, aí tá tudo certo. E ele, gente, Marcos e o Belute. Marcos, que é palmeirense. Fanático. Eita, nossa, deve ser uma coisa... E o Belute também. Deve ser uma coisa linda, né? Jogo de Palmeiras com o Corinthians, porque o Belute torce para o Corinthians. Falei pra vocês, aqui são Palmeiras e Corinthians, filho. É o que há em São Paulo. É o clássico. E a primeira dupla que é Palmeiras e Corinthians, hein? Igual Atlético e Cruzeiro. Não tem. Marcos e Belute devem sair faísca aí, velho. Edson e Hudson, eles torcem para o time do Corinthians. Olha aí, um monte de corintianos. O Corinthians já tá dominando até o Sertonejo, né? É, o Corinthians e o Flamengo é a maior torcida do Brasil. Lucas Lucco, que também é mineiro, torce pro Cruzeiro, gente. O pessoal de Minas é todo Cruzeiro, entendeu? Vocês entendem a logística. Sérgio Reis, ele tem a cara daqueles italianos que torcem pro Palmeiras. Aquela galera do Amendoim. Parece muito o Sérgio Reis e ele é palmeirense. Tem cara de palmeirense, eu diria que ele é palmeirense. Fernando e Sorocaba, que são adultos aqui de São Paulo, né? Fernando torce pro Flamengo e Sorocaba torce pelo São Paulo. Também tem muito flamenguista fora do Rio, né? É, exatamente. Parou, né, Mineiro? Pra finalizar, Maria Cecília e Rodolfo, os dois, o casal torce para o time do São Paulo. E aí, pessoal, alguma torcida aí dos cantores te impressionou, te pegou de surpresa? Eu vi muitos corintianos e muitos cruzeirenses, é o nome? Muita galera, assim, aí eu senti que foi diversificado, não tem muito Santista. Só o Chitão... Ah, mas não precisa de mais quem? Só o Chitãozinho e Chororó, filho. Esquece. Então, assim, se vocês souberem de mais alguém, de mais algumas torcidas, coloquem aí nos comentários, é bem legal, é um conteúdo curioso, de curiosidades. E qual cantor que compartilha aí o mesmo time que o seu? Exatamente. O Tchali Brau era Santista também, então... Projota é Santista. Quero esperar, filha. Só... O que vocês acharam do Miller ser Santista? Acho que muita gente já sabe porque ele fala direto. O Dudu também é Santista. Um forte abraço pro Dudu aí, dois Santistas, esquece aqui. Passou de certo. Beijo, gente! Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Uhul! 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 Obrigado.